E aí pessoal do canal, tudo bom? De novo adiando pra vocês, trazendo mais uma unboxing, dessa vez de Box Toy. Essa aqui é uma unboxing que eu não conheço, eu comprei essa edição, é uma edição chamada Begin, é iniciante, digamos assim. E eu paguei R$59,00 mais R$20,00 de frete. Ela promete vir uma camiseta e mais um item nerd exclusivo da segunda mesma série, da camiseta. Certo pessoal? Bem, sem mais delongas, vamos abrir essa belezinha aqui, a caixa é grande, hein? Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida. Lembrando que só tinha dúvidas de se você foi inscrito, se você não foi inscrito, não vou nem responder, certo? Vamos abrir essa belezinha aqui, sem mais delongas e... Ah, nossa! É, vamos começar pelo único item exclusivo que é bem decepcionante. Uma almofadinha do Naruto. Então provavelmente a camiseta também é do Naruto. Nossa, tá. Decepcionante. Não gostei, vou admitir. É uma almofadinha assim, um tecido estampado, costurado dois aqui, acabou. Esperava algo um pouco mais criativo. E a camiseta? Deixa eu ver a camiseta. Uma camiseta também bem óbvia, acabou. A parte interna, ao contrário da média ao cubo, ela não é personalizada. Mas é uma caixa bem grande, bem legalzinha essa caixa. Camiseta aqui com uma estampa que eu já cansei de ver essa estampa por aí. Fala que então é uma estampa criativa. Tem nada de criativa, é o Naruto. Do lado da Cube. E é isso. Vale a pena comprar? Eu achei que não vale a pena. Pode ser que os boxes, eu vi alguns boxes mais caros e tudo mais. Que vinha um abajur, vinha luminários e tudo mais. Custavam mais de R$200. Pode ser que eles venham compensar. O biguim não funciona, não compensa. R$59 é essa almofadinha mequetrefe, que não dá nem pra colocar pra dormir direito. Dá pro cachorro dormir quase. E essa camiseta aqui com a estampa mais batida que tem no Naruto. Impossível, né pessoal? Bem, se você gosta desse conteúdo de unboxing, testando coisas que você não precisa comprar pra testar. Porque o bobo aqui compra e testa por você. Deixe seu joinha e se inscreva no canal, beleza? Qualquer dúvida, só comentar. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima. E até a próxima.